Logo após a notícia de que Faustão passou por esse transplante cardíaco, surgiram muitos questionamentos do porquê essa cirurgia, esse procedimento, foi realizado de uma forma tão rápida. É importante a gente esclarecer aqui que a fila para o transplante cardíaco, assim como para outros órgãos, é gerida pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Então, todos os pacientes, mesmo aqueles atendidos pela rede privada, como é o caso do Faustão, ficam na mesma fila de espera. O Ministério da Saúde disse que o Faustão foi priorizado porque o estado de saúde dele era muito grave. Ele recebeu um coração depois que foi constatada a compatibilidade necessária para o procedimento. Então, mesmo tipo sanguíneo, também a faixa de peso e altura do doador e também do receptor. Segundo a Central de Transplantes do Estado de São Paulo, melhor dizendo, 12 pacientes atendiam aos requisitos para receber esse coração. Desse total, 4 tinham prioridade. O Faustão era o segundo paciente dessa lista. A equipe médica do primeiro paciente rejeitou esse órgão, não foram divulgados os motivos disso. E por isso, essa oferta desse coração foi para o Faustão, que era o segundo paciente dessa lista. O tempo de espera por um transplante cardíaco para o grupo de pessoas do grupo sanguíneo B, que é o caso do Faustão, é de 1 a 3 meses. E de acordo com as informações do Ministério da Saúde, na última semana, entre 19 e 26 de agosto, foram realizados 13 transplantes de coração no Brasil, sendo 7 aqui no Estado de São Paulo. A gente segue em frente aqui ao Hospital Albert Einstein, onde ainda nessa manhã deve ter uma nova atualização, um novo boletim médico divulgando o estado de saúde de Faustão.